A luta de Maguila contra uma doença sem cura. O boxeador voltou a ser internado essa semana em São Paulo. Que doença é essa? Domingo Espetacular conversou com a família e também com os médicos para entender o que acontece com o nosso campeão. A força no ringue. O humor na rotina. A combinação que consagrou Maguila como o lutador mais popular e folclórico do país ainda surpreende quem está por perto, mesmo em um momento delicado na vida do ex-fugilista. Está pensando em comer uma picanha quando saí do hospital. A senhora está brincando. É. Falou a minha irmã, quando eu sair daqui vou comer uma picanha. Ele chegou a conversar com a senhora? A pessoa trocou quanto samba para mim. O samba para a irmã, graça para a esposa. E ele tem umas tiradas maravilhosas, assim, até agora mesmo. Ele está, sabe, numa situação que ele também dá uma deixa, assim, que você nem espera, ele fala alguma coisa engraçada. Desde criança, meu apelido é Maguila. É, mesmo Maguíra. Há dez dias, Maguila está internado aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Chegou debilitado, mais magro e com um quadro de desidratação. De acordo com os últimos boletins médicos, o estado de saúde do ex-fugilista é estável, mas não existe previsão de alta. A última aparição pública de Maguila, antes da internação, foi no enterro do narrador Luciano Duvalli, no dia 20 de abril. Um grande parceiro do Maguila, quer dizer, o Maguila adquiriu toda aquela popularidade, mas ele tinha todo um pessoal por trás, que ajudaram ele bastante a chegar onde ele chegou. Responde à altura! Responde para a esquerda! É, 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 é! Há cinco anos, Adilson Rodrigues, o Maguila, sofre com mal de Alzheimer. Doença neurológica degenerativa que afeta a memória recente. Maguila também foi vítima da chamada demência pugilística, que pode atingir atletas vítimas de traumas, como os boxeadores. Sequelas, o medo de pancadas que explodem no adversário. Nada disso intimida ou inibe os fãs das lutas. Por paixão pelo ringue ou só para se manter em forma. O interesse é grande em todo o Brasil. Só nessa academia são 600 alunos rodeados de proteção. Eu aconselho o quê? A gente faz os treinos usando o protetor de cabeça. Se for um maitai, usar também o protetor de canela. Mas o treino dos amadores é bem diferente do universo concorrido dos pesos pesados. Onde os lutadores enfrentam todo o risco e vencem o medo para botar respeito. Levar um título, ser coroados com o cinturão. A mulher de Maguila demorou a se acostumar com a prática. Você acredita que eu não gostava de boxe assim? Eu tinha pavor, achava... Sabe, eu tinha medo, aquele soco, aquelas porradas e tal. Depois que eu comecei a conviver com ele, aí eu fui me apaixonando pelo esporte, o boxe. Depois do intervalo, qual o efeito dos socos no cérebro de um lutador? E mais. A glória do título mundial. É onde mais valor para o título mundial. A maior derrota. E a aposentadoria de Maguila daqui a pouco. Voltamos com a reportagem sobre a luta de Maguila contra uma doença degenerativa. Será que o boxe é mesmo o responsável pelos problemas de saúde do campeão? Quando o talento é aperfeiçoado com a técnica e ganha força, o boxe produz ruídos assustadores. É o que diz o comentarista esportivo Joarei Soares, que acompanhou Maguila de perto. Eu até pedi para não trabalhar. Quando o Maguila lutava, eu queria ver ele lutar. Não queria estar empenhado profissionalmente trabalhando, né? E você estava perto? Estava perto. A gente ficava sempre perto do ringue. A gente escutava o barulho. Maguila, Maguila, Maguila! O que acontece com o corpo dos lutadores? Todo mundo sabe. Todo mundo vê. Mas e na cabeça de quem recebe golpes assim? Com o impacto, o cérebro bate de um lado para o outro na caixa craniana, podendo provocar microlesões e liberando substâncias que ao longo dos anos colaboram com o surgimento de doenças neurológicas, dificultando as conexões cerebrais. A demência do pugilista é muito bem conhecida por perda de substância cerebral. É diretamente relacionada ao número de lutas que o boxeador teve. Também é diretamente proporcional ao número de nocautes que ele teve durante a vida. Quer dizer, é bem claro que o boxe e o nocaute levam a pessoa a perder a cognição. O surgimento de doenças neurológicas ainda depende de causas hereditárias, estilo de vida e vários fatores de risco. Esses fatores são fatores de risco vasculares, por exemplo, hipertensão, diabetes, sedentarismo, aumento de colesterol, triglicerídeos, alcoolismo. O diagnóstico é delicado. No caso do Alzheimer, a memória é a função mais afetada, enquanto no Parkinson, o sistema motor é atingido. Na demência pugilística, tarefas simples e de rotina, como dirigir, ficam comprometidas. Dirigir mais não podia, né? Ah, não, não, não pode mais. Há alguns tempos atrás ele já não dirige mais. É um ataque lento e progressivo que não poupou nem mesmo o pugilista mais famoso do mundo, Mohamed Ali, que sofre de mal de Parkinson. O campeão americano, Sugar Ray Hobson, também foi diagnosticado com mal de Alzheimer nos últimos anos de vida. Servilho de Oliveira, o primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro, se orgulha da memória que tem, da rotina ativa. Mas traz no rosto e nas lembranças, uma outra sequela. A cegueira no olho direito, por causa de um descolamento de retina, depois de uma luta daquelas. A luta foi duríssima. No sétimo round eu sofri uma cabeçada, um golpe involuntário, né? E ele, um boxeador muito inteligente, é claro, visou ali a minha parte frágil, minha, né? Frequência, intensidade dos golpes, tempo de carreira e predisposição, que varia de atleta para atleta, ainda inexplicável pelos médicos. O que os especialistas não têm dúvidas, é que pancadas frequentes na região da cabeça, por longo período, aumentam em muito os riscos de doenças neurológicas, como Alzheimer, o Parkinson e algumas demências, como a pugilística, por exemplo, que atinge cerca de 10% dos atletas de alta performance. E não só nos rumos. Uma pequena distância separa um lutador do outro, acompanhados por uma multidão. Mesmo assim, os golpes escapam e encaixam numa explosão. Chegam ao rosto do adversário com uma força inacreditável. Em alguns casos, uma pancada de quase 300 quilos. Muitos socos por segundo, como fazia Mike Tyson, Evander Holyfield, e tentava repetir o ex-pedreiro Maguila. Mas, vindo deles, um soco apenas já era suficiente para levar ao nocaute. Esse jornalista especializado em esporte assistiu quando Maguila foi a vítima numa luta histórica contra Holyfield nos Estados Unidos. O Rata ficou impressionado com o estado do ídolo brasileiro no ringue, depois dos ataques de um dos maiores boxeadores do mundo na época. Foi um dos nocautes mais violentos da história do boxe. O Maguila teve convulsão no ringue, a perna dele ficou dura e tremendo. Foi um nocaute assim que você ficava meio preocupado, né? Ainda assim, Holyfield confidenciou o jornalista que não esperava enfrentar um adversário tão forte. Anos depois, eu tive a oportunidade de entrevistar o Holyfield, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu nem achava, me surpreendeu a forma como o Maguila fez aquele primeiro assalto. Voltamos com a reportagem sobre Maguila. Irani, a companheira de quase 30 anos, conta como lutador convive com o avanço do Alzheimer. Você vai ouvir também o depoimento emocionado da irmã que visitou Maguila no hospital neste fim de semana. A imagem que fica na memória é do homem forte, dos golpes precisos, da vitória. Aos 55 anos, a Dilson Maguila enfrenta agora o maior desafio, o Alzheimer. Para os especialistas, um caso precoce da doença. Se a pessoa tem a doença de Alzheimer na família, tem a genética para ter essa doença, se ele tem lesões progressivas cerebrais, então essa doença aparecerá mais rapidamente, mais cedo na vida daquela pessoa. O boxe trouxe a glória. Todos têm valor para mim, mas isso é o que eu ganho para o título mundial. Adilson Maguila Rodrigues! Mas também as lesões. Olha o cruzado de direita! Um cruzado de direita sensacional! Pegou a ponta do queixo de Maguila! Na família, casos da doença confirmam a hereditariedade. A mãe de Maguila foi vítima do Alzheimer. Minha mãe nunca lutou boxe na vida e tem maior de Alzheimer. Morreu com maior de Alzheimer. Minhas tias, todas as minhas viadas, irmã da minha mãe tem. E minha avó morreu com maior de Alzheimer, porque na época ninguém sabia o que era. Veio de criança a admiração pela luta, ainda mais difícil quando não se tem TV em casa. Eita aí, olha a mão, se continua aí! Brincando com os irmãos, ele falava, no dia que eu crescer, eu vou ser um lutador. E a gente achava que ele estava ficando maluco, dizia, que nada, a gente nem televisão não tinha. Vai nada morando no sítio, ele falava, vou ser um lutador. De família humilde e numerosa, nada menos que 20 irmãos, Maguila saiu de Sergipe ainda jovem. E antes de ser ídolo, teve que brigar pelo sustento. Quando eu cheguei de Aracaju para São Paulo, eu tinha 12 anos de idade. Aí comecei a trabalhar na obra, servendo de pedreiro. Começou cedo no boxe, foi parar longe, em terras estrangeiras. Ele chegou nos Estados Unidos, ele representou o Brasil, ele pegou o cinturão do mundo. Maguila foi campeão brasileiro e sul-americano. Ao todo, 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute. Para o comentarista esportivo, Álvaro José, são números históricos para o esporte brasileiro. Para mim, o Maguila, pelos resultados disparados, foi o maior peso pesado brasileiro da história. Quem falar que não foi isso, é um mentiroso. Afinal de contas, ele chegou no topo do mundo. Ele chegou a lutar em Las Vegas por um título mundial, contra campeões do mundo. Analfabeto, o lutador costumava contornar situações difíceis e delicadas com humor. Sou tão feio assim, fazia o que? Eu nasci pelos avessos meus. Ele falava, olha, eu não queria perder um ano da minha vida servindo exército. E aí ele começou a dar uma de louco no exército. Quero servir para dar tiro em todo mundo. Aí o pessoal falou, meu, esse cara é perigoso, né? Algumas brincadeiras viraram quase lendas. Pegar a revista e ler, e ficar olhando de cabeça para baixo. Aí ele ficava sério, né? Só que dava risada por dentro, se divertia. Quando o pessoal chegava todo constrangido e falava, Senhor Maguila, desculpa incomodar, mas a revista está de cabeça para baixo, está de ponta cabeça. E os lutadores quebraram, fazer o que, né? A vida é essa, mas é meu nariz, tá? Quando você começa a mandar abraço, você fala, pô, você está que nem o Maguila, pô. O Maguila depois da luta, tal, quando ele galhava. E aí, Maguila? Ele falou, antes eu queria mandar um abraço. Aquele grande abraço ao privado, que me sentem, me dá aquele abraço. E aquele grande abraço ao seu Zé do Rio, meu grande amigo. Tá bom, tá bom que estamos apetados agora. Estamos apetados no tempo. Eu quero mandar para o Maguila aqui também o meu abraço, já plagiando o próprio, né? E dizer que estamos todos esperançosos que ele se recupere. Histórias de um personagem real. Material de sobra, que vai virar não um só, mas dois filmes. Como conta o produtor e amigo da família, que recorre a arquivos pessoais do ex-fugilista e registra cada momento na rotina de Maguila. Mesmo os mais delicados, como agora. Tudo para um documentário na internet. Todos esses bastidores, todo esse momento do Maguila, e soltar na internet devagarzinho para as pessoas, as pessoas gostam dele. Então, todo mundo quer saber dele. Então, é tão legal. E ele está ativo, ele está trabalhando. Poxa, o cara está fazendo um filme junto com a gente. Então, o doc é isso. O Alzheimer, diagnosticado há cinco anos, será mais um capítulo na vida e no filme de Maguila. Um verdadeiro lutador que encara doença sem medo. Como mostra nessa entrevista para o Domingo Espetacular, em 2011. O meu médico falou que eu tenho mal de Alzheimer, mas estou tomando remédio, estou sendo medicado, estou tomando remédio direitinho para vir mais fraco. Mas eu já tenho mal de Alzheimer. A carreira de Maguila nos ringues serviu de inspiração para muitos lutadores brasileiros. Gerações que viam nos golpes do campeão uma oportunidade. Foi assim também com a Celino Popó Freitas. Primeiro, eu gostaria de também estar lutando, onde o Maguila lutava, nos Estados Unidos, na televisão. Queria mostrar o meu talento, o meu trabalho, tudo. E vi ali ele como uma referência. Não sei se esse cara chegou lutando. É um nordestino e que fala desse jeito, eu também posso. Popó acumula títulos em duas categorias. Peso super pena e peso leve. Mas a admiração mesmo, ele tem por um peso pesado, muito especial e fez história. Meus agradecimentos por tudo que ele fez no esporte e meus sentimentos de não poder estar perto dele, de poder dar um abraço e dar força para ele. Mas estou aqui do outro lado dando força para você levantar. Porque campeão, assim, ele cai, mas ele levanta. Os amigos também falam com admiração do atleta, do companheiro, do lutador. O Maguila foi um ícone no esporte brasileiro, né? Ele sempre foi um lutador pela vida e depois se tornou um lutador de boxe. Então ele se identificava com o povo, com as pessoas do povo, porque ele falava que nem o povo, brincava, tinha a simplicidade do povo e a sabedoria do povo. Mês passado, a situação de Maguila preocupou a esposa Irani, companheira do campeão, há 28 anos. E ele está, assim, comendo pouco, hoje é por sonda, mas assim, ele está se alimentando, está conversando, está estável. A gente sabe que a doença é uma doença progressiva, degenerativa e irreversível. Tarefas de rotina que ficaram mais difíceis, a memória que às vezes escapa. Impressionante, a demência, ela tem altos e baixos, né? Então, de repente, ele fala coisas que eu nem imaginava, de coisas passadas ao mesmo tempo, coisas recentes. Em horas assim, mesmo no hospital, Irani está lá, para lembrar o ex-pedreiro Adilson, de 55 anos, que deve lutar como campeão Maguila. Quando eu tomei a nervosa, eu chamo meio Maguila, né? Porque eu chamo ele de Adilson. Eu falo, aí, Maguila, você precisa, a gente tem que vencer, cara. Essa luta é nossa, vamos embora, cara, assim, entendeu? Então, eu brinco com ele, assim, eu não sou cara, não, às vezes ele brinca dessa maneira. Mas ela fez parte, está fazendo parte da nossa vida. Então, hoje, eu achei, assim, um sorriso dele, quando viu, foi muito incrível. E, além do sorriso, Maguila andou se aventurando no samba. Qual samba? Um pagode. É... Ah, malandro é malandro, mulher é malandro. Malandro é malandro, mulher é malandro. O pessimismo, mandei para a lona. Na hora da visita, Dona Maria só quer ficar perto do irmão, que mesmo no auge da carreira, dispensava qualquer hotel cinco estrelas para ficar pertinho dela. A coisa que mais me admira no Adilson é a humildade. Pessoas, quando crescem, esquecem dos pequenos. Ele não. Ele sempre acompanhando os irmãos mais humildes, dando a mão. Estendendo a mão, ajudando da maneira que ele podia a todos. Então, não posso jamais esquecer dele. Um lutador que não se esquece do gosto da vitória. Nem do preço da luta. Em nenhum momento ele se arrependeu, porque é tudo que ele queria na vida. O sonho dele, quando ele saiu de Aracaju, como ajudante de pedreiro, veio para São Paulo. Ele morou em caminhão abandonado. Ele comeu pão com banana há três meses. O Adilson, ele não é só um irmão. Ele é como se fosse um pai para todos os irmãos. Porque quando ele chegou no auge, meu pai já era falecido. Então, ele, para mim, a Adilson representa muita coisa na minha vida, o tudo. Joga a esquerda de novo. Pouca espetacular de direita do Madeira. Assim é a Adilson. Maguila, que de tão forte, se tornou campeão. Não me arrependo de nada. Nada que eu fiz no ringue, eu não me arrependo. De tão popular, ficou famoso. E por dizer a verdade, fazer tanta piada vai virar filme. Campeão, é mais uma luta na sua vida. E eu tenho certeza que existe um Deus. E esse Deus vai te tirar da cama.